Olá, Notebook Acer, Spires 5, Core i5, de 1245, 8GB de RAM, 512 SSD, Full HD, Windows 11, RAM, 515, 57, 565J. Notebook Acer, Spires 5, Intel Core i5, 1245, 8GB de RAM, 512 SSD, 15,6 Full, Windows 11, no dia de hoje com avanço constante de tecnologia, tudo que for digital, nem sempre é resolvido, somente com um smartphone, é necessário usar. A melhor coisa é que eles... Deixa eu ver... Décima segunda geração, 8 núcleos de 4 flores, flores, tubo de função, frequência máxima com o tubo indica, frequência mais elevada que pode alcançar todas as condições que permite o lançador. Entre o modo turbo e automaticamente. Tempo de resposta aproximadamente de 11ms, tecnologia anti-reflex, Acer, Conflict View, Membrana em português, padrão... ... ... ... ... ... ... ...